Ei, chazeiros! Rodada NBA, 8 horas da... 8 e 15 mais precisamente da manhã, estamos gravando o Rodada NBA. Comprometimento? É o adjetivo do canal Shua, é isso aí, é nóis! Então já deixa seu like, já deixa seu comentário aí, já deixa, já se inscreve. Outra coisa, não tô entendendo qual é a dúvida de vocês em relação aos nossos palpites. Porque você tem alguma certeza nessa vida é que o Shua vai errar palpite de jogo. Não sei por que vocês ficam nervoso, ficam zoando. Ah, vocês erraram! Mano, a gente só erra palpite, se você não assiste esse canal, eu já vou estar te falando. Há mais de 3 anos a gente erra palpite de jogo, você deveria usar isso ao seu favor. Do tipo, ah, o time A que o Shua falou que vai ganhar, vou colocar todas as minhas apostas no time B. Você deveria fazer isso, em vez de ficar aí me zoando, entendeu? Então, na verdade, eu já estou te ajudando. Oklahoma e Orlando Magic, Orlando Magic! Voltando! 121 a 108 com o Aaron Gordon, puta que pariu, 40 pontos e 15 rebotes. Alfred Payton, 19 pontos. Precisamos falar desse cabelo, gente, eu não entendo o cabelo dele, esse cabelo é muito estranho. Alguém me explica, você já viu o cabelo dele? É o que fica assim. Mano, por quê? Pô, assim, você joga bem, você não precisa desse cabelo, entendeu? Não vai ser o cabelo que vai fazer você jogar, melhor ou não. Evan Fournier também, 16 pontos. Magic encerrou uma sequência de 9 derrotas. Então, assim, yes! O Aaron Gordon teve um... Vocês estão pedindo estatísticas, né? Pessoas pedindo estatísticas. Eu peguei uma estatística aqui pra você. Que o Aaron acertou 57% dos arremessos nesse jogo. O que isso quer dizer? Não sei. Deve ser alto. Vocês pediram? Estamos aqui falando. Real que o Orlando controlou o jogo inteiro, do começo ao fim. Não sei o que está acontecendo com o Oklahoma. O Oklahoma não fez cesta. Não estava criando oportunidades. O Westbrook foi no final do jogo falando que a culpa era dele. Que a responsável era ele. Porque ele é o cara do time. Ele que tinha que criar essas jogadas. E quando o time estava perdendo, ele que tinha que ser o stop-in pra vitória. E aí, amigo, relaxa, cara. Porque você não tem que provar nada pra ninguém. Na verdade, o resto do time que tem que fazer, né? Que chegou agora e tem que colaborar com você, né? Outra coisa ruim que aconteceu nesse jogo é que o Terrence Ross sofreu uma lesão no joelho. E saiu. Aliás, muita gente sofreu lesão nessa rodada. Eu já falei, gente. Vamos enfaixar direito esse pé aí, né, Porzingi? Pelo amor de Deus. Washington e Filadélfia. A Filadélfia ganhou por 118 a 113. Com bem cima, malandro. 31 pontos e 18 rebotes. O homem está jogando pra caralho. O Hulk do ano. Se não for ele, eu não sei quem é, gente. Eu não sei. Efetivamente, eu sei que a disputa é grande aqui. Mas o que o menino está fazendo não está escrito. Joel Embiim, 25 pontos e 14 rebotes. Trust the process. Mano, esse cara é demais. O Dario Sarriot, 24 pontos. Nesse jogo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque o Portland cortou uma vantagem de 23 pontos. Caiu pra 3 no final. Mas enfim, qual foi a tática deles? Eles começaram a fazer falta intencional no Ben Simmons pra ele bater lance livre. O Ben Simmons, no último quarto, bateu 24 lances livres. E foi um recorde da liga. E o moleque é ruim no lance livre. Quase que o Portland consegue ali passar no placar. Muita gente criticou. Muita gente não. Os Portland vão lá perguntar. Mano, pô, você vai usar essa tática no menino? O cara falou. Mano, o cara é ruim no lance livre? Você tem que melhorar. Aliás, eu não entendo por que as pessoas erram lance livre. É um questionamento, tipo, não tô, assim, julgando. Eu quero entender por que que as pessoas erram tanto lance livre. Sendo que é uma coisa que você faz sozinho. Que você tem que treinar. Eu entendo que é uma coisa psicológica. Eu entendo que você tá lá com a cesta. Tem uma pressão. Depende do jogo, né? Mas, tipo, eu acho, tipo, tenso errar lance livre. Tenso errar lance livre, tá? Então, treine aí vocês. Miami e New York Knicks. Erramos, gente. Knicks ganhou 115, 86. Porzingão machucou feio o pé esquerdo ou direito. Eu não lembro. Mas, assim, a imagem é bizarra. O pé dele foi pro outro lado. Eu não sei como ele não estourou todos os ligamentos que ele tinha naquele pé. Foi feita a ressonância. Tá tudo ok? Outra coisa. Essas ressonâncias que saem em duas horas, onde tem essas ressonâncias? Você já tentou fazer ressonância nesse país? Vai marcar uma ressonância pra você ver. E vai ver quanto tempo demora pra chegar o resultado. Esses caras devem ter uma máquina de ressonância no CT? Acho que não. No basquete não. Mas no futebol americano eles devem ter. Mano, é muito rápido. O cara já sai do ginásio, já vai fazer ressonância. No final do jogo já. Não, isso ok. Tá tudo bem. Um ligamento, não sei o que. What? Muito foda. Mas, o Knicks teve quem? Enias Kanter. Que fez 22 pontos e 14 rebotes. Esse cara tava jogando pra caralho. O cara tava com sede de jogo, coitado. Tava três jogos sem jogar. Tava lá em casa, falando. Pelo amor de Deus. Vai jogar? Aí ele foi. Jogou pra caralho. E graças a Deus, né? Porque o Knicks sem o Porzinga eles ficam meio perdidos. Mas, dessa vez, o banco e todo mundo resolveu jogar. Isso é ótimo. Isso quer dizer que a equipe está unida. Yes! Kourtney Lee, 17 pontos. E Doug McDermott também com 12 pontos. Kanter, monstruoso. Jogou pra Araúm. Caralho! Ah! Tô com a camiseta do Lakers, gente. Mas não é zoeira. Porque saudades desse cara aqui. Golden State e Los Angeles Lakers. Foi pra prorrogação, Carolina. 127 a 123. Mas aí, o Curry tem que avisar que não tava afim de jogo, entendeu? Que tava jogando mal pra caralho. E que todo mundo começou a jogar mal pra caralho no Golden State, entendeu? Tipo, alguma coisa errada. Você tava jogando mal. A real é essa. E tudo bem que o Lakers tava lá empolgadaço pra jogar com o Golden State. Era a primeira vez que o Lonzo e o Curry jogavam um contra o outro. Aliás, o Curry que defendeu o Lonzo no Twitter. Que falou que espero que vocês não tenham me julgado também nos primeiros 20 jogos da Liga. E é verdade. É que, mano... Sério, Curry. Você tem uma família estruturada, entendeu? Você não tem um pai louco que os caras dão microfone pra ele. Meu, quem que dá microfone pra palhaço falar? Tipo, não pode, cara. O cara vai falar merda. Vai ficar fazendo piadinha imbecil, entendeu? Ele falou que... Imagina, o filho dele vai ser sempre melhor que o Curry. Tudo bem, eu entendo que é o pai dele. E você sempre vai falar que o seu filho é a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que existem coisas que você precisa ponderar, entendeu? Tipo, você falar... Minha filha é mais bonita que a Jelly Bean. Não vai ser, amiga. Não ser... Tem que ser, entendeu? Tipo, ela tem que ser muito mais bonita que a Jelly Bean. Qual é a chance disso acontecer? Ah... Também teve o Ingram. O confronto do Ingram com o Green. Então, os moleques estavam... Puta, estavam empolgados pra caralho, entendeu? Jogando muito. O Golden State teve 22 turnovers. Eles... Tá foda esses turnovers pro Golden State. Tipo, até que o Stephen Curry falou. Precisamos ver isso, entendeu? Tudo bem que estamos em novembro. Hoje é dezembro, mas tudo bem. Eles falam ontem em entrevista. Então, não é preocupante. Se fosse em março, ia estar bem putinho com essas perdas de bola, entendeu? Então, eles precisam rever isso. Só que aí foi pro último quarto, né, gente? E aí, o Curry resolveu meter bolinha, né? E aí, não tem como, né? O cara é MVP. Não é MVP à toa, né? O Golden State suado. Um joguinho contra o Lakers. Não estava esperando. Philadelphia e Boston. Boston ganhou 108 a 97. Estava esperando o puta jogo, mas aí o John Embiid não jogou, cara. Porque é muito jogo, né, gente? Back to back. Eles só se fodem, né? Então, tipo, eles descansaram, o próprio coitado. E aí, tipo, não teve muita graça, entendeu? Porque aí o Boston aproveitou e ficou na frente do placar, que a gente estava falando antes. Que, graças a Deus, o Boston conseguiu ficar na frente do placar e não precisou ficar lutando pra virar o jogo, entendeu? Joga tranquilo. Joga calmo. Carrie Irving, 36 pontos, com o Al Horford, 21. Puta que pariu. Carrie Irving e Al Horford são a melhor dupla da NBA? Atualmente, agora, o que vocês acham sobre isso? Sim ou com certeza? Põe aqui, Carol, porque ontem, ontem não. Último, eu falei do Kevin Love e a galera reclamou, falou, cadê que eu vou estar? Que sim, gente. Tudo bem, mas agora ela vai colocar aqui, tá? Que pariu, o Al Horford joga pra caralho. Vocês deveriam ver esse cara jogar, gente. Fala sudo jogando. Jason Tatum também, com 15 pontos. Vitória do Boston. Queria um jogo melhorzinho. Tava esperando uma emoçãozinha, entendeu? Bem Simmons, como sempre, jogou muito. Que joinbit faz falta, né? Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers. Milwaukee Bucks ganhou 103 a 91, com o Giannis Atento Cumpo fazendo 20 pontinhos. O Chris Middleton, com 26 pontos e 7 rebotes. E o Eric Bledsoe, com 25 pontos. Jogou pra caralho. A real é que o Milwaukee defendeu muito, principalmente o Lillard e o CJ McCallum. E eles estavam na frente no placar inteiro, entendeu? Meteram topo pra caralho. O Giannis Atento Cumpo é um monstro. Um monstro fisicamente. O Milwaukee destruiu eles. Não tiveram muito o que fazer. E vitória do Milwaukee. Como eu gosto do Milwaukee Bucks. Gosto do Milwaukee Bucks. Vocês gostam do Milwaukee Bucks? Fiz aqui umas menções honrosas, que teve o jogo do Chicago e o Denver. 110 a 111 para o Denver, com o game winner do Will Barton. Foi bem legal esse lance. E LeBron James, né? Com uma média de 28 pontos, entrando aí em dezembro, dominando tudo, sendo dono da bola. Cleveland com 10 vitórias seguidas agora. Será? Será? Vocês me zoaram. Fui no Twitter ontem, tava passando o jogo Boston e Fladéflin. Falei que eu tava vendo de boas aqui, vendo a final da conferência leste. E aí vocês... Vou pintar! Vou jogar na sua cara! Gente, ia ser maravilhoso, né? Porque agora o Cleveland começou a jogar pra caralho. Mas assim, ia ser do caralho se fosse Philadelphia e Boston. Ia ficar muito feliz com isso. Tenho que dar algum recado? Ah, amanhã, sábado, estaremos aonde? No Parque Vila Lobos, a partir da 1h da tarde. Vai ter o evento Adidas Hoops, os finais do Adidas Hoops. Vai ter muita coisa acontecendo. Vai ter desafio. Já tô falando aqui a semana inteira. Entendeu? Não sei até que horas vai, gente. Já tô me perguntando. Até que horas vai? Não sei, até 4 horas? Máximo às 6 horas. Até ter luz, entendeu? Porque lá não tem luz. Então, tipo, estaremos lá. Vamos rezar pra não chover. E é nóis. E é isso. Então, segunda-feira tem mais rodada NBA. Ah, vocês estão tão amorzinhos nos comentários comigo. Eu nem sei o que dizer pra vocês. Entendeu? Sério. Estou meio assim... Como é que chama isso aqui? O que é isso aqui? Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Ó. É, imagem e ação. Tá vendo? É nóis. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.